E aí, como está você? Sua casa e a sua família, tudo bem? Eu sou o Wallace. E eu sou a Fabi. E, gente, o vídeo de hoje está bem interessante, hein? Vamos rever, no caso da Fabi, rever um amigo. Sim, trabalhava comigo lá em Floripa. Lá em Floripa e que hoje mora dentro de um carro aqui na Europa. Que loucura, hein, Fabi? Vamos contar. A história dele é bem interessante, gente. Vocês fiquem com a gente aí para conferir a história dele. Bem, pessoal, e nós estamos aqui para encontrar com esse amigo aqui, esse lugar muito bonito que já mostrei para vocês outras vezes aqui, a Foz do Douro, né? Que loucura é isso, né? Tem uma história bem interessante. Ó, gente, se estiver ventando aí, você já desculpe a gente aí, porque nós estamos na beira da praia, então o vento rola. Vamos ali. Olha aí, gente, estamos com ele. Se apresenta, meu amigo. E aí, meus queridos. Eu sou o Claudio, do canal Um Brasileiro na França. Estou saindo agora para uma viagem de volta ao mundo, né? Moro na França há 10 anos e me organizei para fazer essa viagem. Estou em Portugal aí, me revendo os amigos, conhecendo o Wallace, que eu não conheci ainda. A Fabi, ela trabalhou comigo em Floripa há anos atrás. Há muitos anos atrás. Em 2010. Faz bastante tempo, gente. E o Claudio tem uma história muito interessante de imigrante, né, Claudio? E você, a gente pode dizer que você é um cara, assim, que é corajoso, né? Ah, é. E se fosse desistir pela minha primeira vez, né? Tipo, a primeira vez eu fui para a Itália, eu não consegui entrar, me mandaram de volta no mesmo voo. Bateu e voltou. Bati e voltei. Nossa. E no mesmo ano, no final do ano, eu voltei para lá de novo. Mas aí eu consegui ficar, fiz um curso lá de cozinha. E aí depois voltei para o Brasil. No ano seguinte fui para Nova Zelândia, fiquei dois ou três anos lá. Voltei para o Brasil, só que eu não queria ficar em Porto Alegre. Fui para Floripa, lá que eu trabalhei com a Fabi. Fiquei acho que uns dois anos lá. Guardei o dinheiro. E aí eu fui para Nova Zelândia de novo. E lá no Brasil você fazia o quê? Eu era motoboy, cara. Loucura, assim. O cachorro louco. É louco. Então a Fabi fazia os lanches, né, Fabi? Isso. Tem um vídeo que mostra um pouquinho, né? Eu vou botar aqui um pedacinho aí. Vocês devem estar vendo aí a Fabi na chapa, chapeia a Fabi. É por isso que a Fabi teve uma hamburgueria aqui, porque a Fabi tem esses dotes culinários. Então a Fabi fazia o hambúrguer e o Claudio, o cachorro louco, pulava na moto e ia. É, tinha para dentro do baú e subia os morros lá. E o que que fez? Qual que foi a sua motivação, Claudio? Você, tipo, porque você é um cara humilde assim como a gente, né? Trabalhava de motoboy no Brasil. Qual foi a sua motivação para sair do Brasil, assim? Você estava indignado com alguma coisa? Ou você tinha mesmo um sonho de conhecer? Na realidade, eu sempre fui um cara meio que nunca gostei de ficar em um lugar. Só que eu sempre me mudava em Porto Alegre. Aí eu conheci uma guria que ela morava na Itália, a gente começou a sair. E um dia chutei o balde. Então você pegou, conheceu uma garota italiana, é isso? É, ela era brasileira, mas ela tinha nacionalidade italiana. Aham. Me convidou para ir para lá. Aí fui, né? Vendi tudo que eu tinha, fui. Não consegui entrar, como eu tinha dito. Nossa, ok. Comprei determinado, comecei do zero, comprei tudo de novo, não. Comprei a moto, comecei a trabalhar, juntei mais, no mesmo ano, final do ano, eu acho, daí eu peguei e voltei para lá. E uma vez fora do Brasil, eu não quis mais ficar no Brasil. Parece que abre os olhos da gente, a gente, opa, tem um mundo novo aí, né? A gente sai de uma bolha, assim, de ver que aquilo que a gente vive não é o normal. Exatamente. Pensa que tu viver sempre achando que vai ser assaltado, uma insegurança, tu acha que aquilo ali é o normal, só que isso não é normal. Não é nem nada, não é normal. Aí tá, saiu do Brasil, ok, aí você trabalhou de quem? Você chegou na Itália, né? É. Na Itália eu trabalhei lavando louça, fiz um cursinho, foi bem pouco tempo, assim, na cozinha, e aí voltei para o Brasil e fui para Nova Zelândia de novo. Lá na Nova Zelândia, o meu primeiro emprego foi de housekeeping, né? Eu limpava quarto de hotel e trabalhei, estudava inglês. Olha, interessante. E aí depois que acabou, eu consegui um emprego na cozinha, como lavar a louça e tudo, o que me desse um visto, isso na Nova Zelândia, né? E aí, eu trabalhando lá, eu mostrei para eles que eu tinha vontade de aprender e tudo, fui, escrevi num outro curso, que a gente fez até uma prova para fazer esse curso, que é a IELTS, fiz a prova, passei, fiz o curso e aí me tornei um chefe de cozinha. Olha aí, olha aí, a vida já começou a mudar, né, Fabi? Já subiu um degrau, já se tornou um chefe de cozinha, e aí? E aí, quando, lá na Nova Zelândia, eu conheci a minha ex-mulher, né, que é a mãe do meu filho. Sim. A gente começou a namorar, ela ficou lá, como eu tinha um visto de resistência, não era permanente, mas era temporário, eu dei o partner para ela, ela ficou lá comigo, e chegou uma época depois que ela decidiu voltar para a França, só que ela tinha que se decidir se ela ia ficar na França ou se ela ia voltar para lá, e aí eu disse, não, a gente decide, e ela me convidou para vir para cá. Eu, no primeiro momento, eu não queria, porque eu estava muito bem lá na Nova Zelândia, eu gosto muito de lá. Tu fala, no caso, a França. É, na Europa, né? Na Europa. Aí, aí eu disse, pede, decide aí, e me disse, não, então tu vem aqui, vê como é que é, se tu gostar, tu fica, se não gostar, tu tá bom. Aí eu peguei e fui, fui para a França, gostei, aí eu consegui um trabalho lá, tipo, assim, no susto, né, consegui um trabalho, fui para o Brasil, fiz, porque na França é diferente de Portugal. A França, para te ficar legal lá, tu tem que conseguir um trampo, e aí eles te dão os papéis, tu tem que ir no Brasil, aplicar o visto lá, eles te dão o visto lá, e depois tu volta para cá. Caramba! Não é assim que faz isso. Olha, eu vou dizer que a história dele é diferente e muito mais difícil do que a nossa. É, eu acho que é interessante a história dele. Nossa, ele teve que ir e voltar nessas vindas e vindas aí, pelo que eu contei, no mínimo umas duas ou três vezes que você foi para o Brasil, né? É, isso aí, no início para o Brasil para encaminhar o visto, fazer as coisas, eu já tinha um dinheiro que eu tinha guardado na Nova Zelândia, confesso que se eu viesse com um pouco de dinheiro, eu não conseguiria, porque a passagem é cara, a cidade de São Paulo é cara, porque tu tem que marcar a hora na embaixada e tudo mais aí, né, é um pouco complicado, mas tá aí, consegui vir para cá, eu também tinha o suporte dela aqui, né, porque ela já tinha uma estrutura aqui, tinha o suportamento e tudo mais, já era um pouco mais fácil entre aspas. Você formou uma família aqui, no caso, então aí a sua vida começou a andar, né? Começou a andar, e as coisas foram acontecendo natural, tipo, na França eu tinha um título de sejo, né? O que que é isso, título de sejo? Sejo é um visto, um visto que tem por um ano, e tu pode renovar durante quatro anos. Ah, entendi, entendi. Aí, nesses quatro anos, depois desses quatro anos, não, são cinco anos para quem trabalha, cinco anos renovando, e aí tu pega, no quinto ano tu pega o de dez anos, quando tu pega esses dez anos, tu já pode solicitar a residência francesa, e aí eu fiz, só que foi bem difícil também, foi bem difícil, porque aí eu tive que fazer uma prova de nível de francês que não é fácil, é mais ou menos o mesmo nível do IELTS, que é o DELF, e eu tive que, eu fiz umas entrevistas onde eles me fizeram perguntas sobre a história da França, sobre a geografia francesa, cultura, sobre um monte de coisa. Essa vez estava bem introduzido na cultura deles, né? Porque, na verdade, não é só chegar lá, aplicar, você tem que estar por dentro da cultura deles, né? E o Papa que conhece, que mora realmente, né? Muita gente acha que, ah, vou casar com um francês e eu não vou conseguir, não, eu já vi gente que casou com um francês, que teve o pedido de nacionalidade negado e não passou em nenhum desses requisitos. Ah, então o camarada que quiser dar aquele pelezinho, não, vou conhecer uma francesa aí, meus problemas acabaram, não é bem assim. Não, não está questionado. Também muita gente acha que eu adquiri minha nacionalidade pelo casamento. Não, consegui pelo meu trabalho. Eu trabalhei cinco anos como chefe de cozinha e contribuindo e tudo, e o chefe de cozinha é uma profissão que eles precisam bastante, aí eu apliquei pelo meu trabalho. É claro que eu estando casado com uma francesa, eu tendo um filho francês, isso ajudou aí muito, mas assim não foi o principal, foi os meus vistos, né? Que era junto com o trabalho. Então trabalhou aí durante muito tempo como cozinheiro, chefe de cozinha, né? Isso é bom demais. Você chegou a ter um restaurante ou não? Eu abri um restaurante com um amigo, um amigo francês, mas eu abri mais para ajudar ele. A gente fez o projeto junto, só que como eu decidi viver na estrada, quando ele estava pronto para o projeto, eu também já tinha o dinheiro guardado que eu estava aguardando para abrir esse restaurante com ele, eu decidi, não, não é isso que eu quero para mim, eu quero viver. E aí eu disse, para não te deixar mal, eu vou abrir contigo, eu te presto a grana, e aí tu vai me pagando aos poucos, eu ajudo, o tempo que eu vou ficar lá, tu vai me pagando de volta, e o restaurante está lá, ele está tocando, ele está feliz, a gente ainda é amigo, ele já me pagou, que eu emprestei para ele, e de vez em quando eu vou lá, com um ângulo de graça. Na cozinha francesa, que não é fácil, né? Vou te falar, ser chefe de cozinha na França, eu acho que é uma responsabilidade. Aí você deixou tudo isso para trás e falou, quer saber, eu vou morar dentro de um carro e vou andar pela Europa. Fez o seu canal, que já existe há muito tempo. Eu vou até falar para vocês, gente, sigam o canal Um Brasileiro na França, né? O nome do canal é Um Brasileiro na França, porém agora ele já está no mundo todo. Inclusive, gente, quando a gente começou o nosso canal, o Claudio foi um dos principais incentivadores, porque essa pessoinha que está aí atrás, do celular, não queria mais sabê-lo, mas quando a gente começou o canal, não queria saber. Inclusive, quando a gente chegou aqui em Portugal, o Claudio disse, não, persiste, 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 fala, fala, se desanimar não. Então ele foi um dos principais incentivadores do nosso aí. Mas peraí, mas foi uma queda muito brusca, né, cara? De chefe de cozinha para morador de rua aí, morar dentro de carro, que negócio terrível. Isso, hein? Mas calma, calma, que não é bem assim, né? Não é bem assim, morador de rua, né? É, tem que olhar o vídeo para ter um vídeo. Vamos olhar por uma outra perspectiva, que é essa aqui, né? Ele pegou e investiu nessa carrinha aqui. Olha só, olha só a carrinha do homem. Temos um amigo dele aqui, ó. Está distraído aqui, ó. Ô, Rafael, dá um oi aí para a galera aí. Um Brasileiro de Novo Hamburgo. É, Novo Hamburgo para o mundo. Instagram é Tchê na Europa. Tchê na Europa, tchê! Tem canal também, é só isso. Só no Instagram, por enquanto. Ó, o Instagram está dele. Vamos ver se o Claudio me incentiva a abrir um YouTube também. Por que não? E você mora aqui, aqui no Porto? Em Gaia, na verdade. Em Gaia, né? É, entendi. Ó, então está aparecendo o Instagram dele aí. Segue aí, Tchê na Europa, meu amigo. Isso aí. Que lá vai ter as peripécias de um gaúcho gremista aqui no Porto, em Gaia, né? É isso aí. Então, Claudio, você resolveu, então, investir numa carrinha dessa aqui, cara? Renault Trafic 2018. Renault Trafic 2018. Olha só que coisa linda, gente. Que carrão. Vou te confessar que esse é um dos nossos sonhos, né, Filipe? É, isso aí é mais para frente, um pouquinho. É por isso que a gente segue o Claudio. O Claudio, ele está alguns passos na nossa frente. O Claudio está sendo a nossa cobaia, vamos dizer assim. Assim, ó, quando o Claudio foi para Nova Zelândia, desde quando ele está na Nova Zelândia, acho que ele já se perturbava, né, Claudio? Claudio, como é que é para imigrar? Claudio, como é que é para poder entrar aí? Ele olha, Fabi, tem que ter o inglês, tem que ter o francês, investe numa segunda língua aí. Eu falava, ih, agora não dá, porque a gente sabe que a nossa vida lá em Floripa sempre foi corrida e a gente está aqui hoje em dia, não é por... A gente não ganhou, não veio nada de graça. Então, foi por trabalho nosso, né, Osso? Há muitos anos ali trabalhando, juntando, para a gente poder estar aqui hoje. Mas... E hoje o Claudio, você é um nômade digital, né, Claudio? Você pode ser classificado assim, né? Falta ganhar o dinheiro, né? Hoje eu estou vivendo com o dinheiro que eu guardei trabalhando como chefe de cozinha, o que dá um dinheiro muito bom. É um trabalho muito bem valorizado, não é como no Brasil, assim. Mas na França, tu pode guardar um dinheiro muito bom. Bem, então, já foram dadas todas as dicas. Podemos conhecer, então, a sua casa, Claudio? A casa do Claudio está aqui no meio da rua, tem outras casas passando aqui. Olha, né, isso que dá. Mas lá, vamos aqui mesmo no meio do trânsito aqui e vamos dar uma olhada. Vamos ver. Olha aqui, gente, de cara já vemos aqui que o homem tem uma pia, né, para escovar os dentes, fazer alguma coisa aí. Na realidade, essa pia aqui, ela só funciona quando eu ligo na bateria louca, uma bomba que suga, aí eu ligo o cabo aqui, e aí só ligar e ela funciona. Tem as duas... Também tem uma bagunça aqui, mas tem água suja e água limpa aqui, e aí ali embaixo eu guardo todos os meus bagunços. Pelo que eu vejo aqui, você fez um projeto bem simples, mas bem funcional para você, né? Bem artesanal, assim. Eu tenho uma bateria que me dá um... Ah, uma power bang gigante, né, Claudio? Na realidade, ela é para durar uns três, quatro dias. Só que como eu trabalho muito com notebook e mais o drone, tem mais a minha gracia lá, não sei como é que diz isso em português. Elétrica, geladeirinha... Ah, geladeira, geladeira. Geladeira, geladeira, é. Geladeira, é. É, aí então consome muito, então dura um dia, mas eu estou sempre... Quando eu rodo o carro, eu boto para carregar, já carrega bastante. Então, por enquanto, está sendo suficiente para você, né? Mas no futuro eu quero botar um teto solar, e aqui eu tenho também mais uma área que eu tenho minha balança lá para cozinhar, é que ele está torto, assim, ele vai ficar caindo, mas normalmente quando está resver, ele fica parado. Aqui isso daqui abre, eu tenho minhas coisinhas ali, e aqui eu tiro isso daqui e eu coloco meu fogãozinho aqui, eu faço minha comida aqui. Poxa, que legal, hein? Eu gostei dessa van, vamos dizer, van aqui. Aqui em Portugal o pessoal fala carrinha, né? Carrinha. Porque ela é quadradona, né? Entra ali. E olha só, gente, de cara é impossível a gente não notar. Vários personagens aqui, hein? A Fabi quer me envergonhar, né, gente? Agora, gente... Ela fica entrando em qualquer lugar, não é fácil. O Wallace, como é um homem alto, grande, ele vai entrar ali. 7,90, vamos ver como que eu me comportaria dentro da praia. Meu Deus do céu. Ela é espaçosa. Ó, tu tá aqui? Gente, é espaçosa, assim, como eu tava falando, eu achei interessante porque ela é quadrada. Porque muitas vans, elas parecem que comem um pedaço da van, fica meio, né? Essa aqui não, achei boa. Não tem como você não notar aqui esses vários personagens aqui, que já dá uma incrementada. Dá pra ver que o homem gosta aqui de vários personagens. Esse aqui é o Gladiador, deixa eu ver os que eu conheço aqui de videogame, o He-Man, esse aqui é da minha época. Galera do Street Fighter, Sonic também que é da minha época. Isso aqui não cai não, Cláudio? Não, o quê? Eles são fixados? Às vezes eles são fixados, às vezes eles caem e eu só colo de novo. E a cola quente, ela cai, mas tá durando, tá durando. Ó, vou dizer que esse aqui eu conheço muito bem, The Walking Dead. O bastão do Nigga, quem já viu ali a série de The Walking Dead. Tá aí, vamos aí. Caraca. A gente foi invadido aqui pelos zumbis aqui. Já tá armado o homem. Tá maquinado. Já dá pra assustar na noite se vier alguém, já sabe. Que maneiro, que legal. Caramba, Cláudio. Daí aqui, aqui a cama, legal, né? Ela sai. Ela sai, vira... Sai aqui, e aí eu pego essas almofadas, coloco aqui. Eu tenho um mansol, que eu coloco. Mas essa cama aqui, você entra alto, né? Dá certinho, 1,90m. Eu tenho 1,80m. Gente, vamos fazer um teste. Eu posso deitar aqui na foto? Para aí, vamos fazer. Vamos abrir ela. Simplesmente a cama é como se ela se entrelaçasse, né? No caso, né? Deixa eu puxar aqui pra você. Dá uma puxada aí. Ver, foi. Aí. Ó, já puxa, já. Tum, tum. Esse coxão, eu fiz também, viu? Cara, o que mais se precisa? É uma boa cama, energia, fazer uma comida. Você não deve ser fresco com comida. Faz o que tiver. O cara ainda é chefe, ele de cozinha. Com um miojo, você deve fazer uma maravilha. Na verdade, eu nem como um miojo. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ele é chefe de cozinha trágica, né? Meu miojo. Ah, não sei. É, tá bom. Eu sigo fazer um surato legal. Tá vendo aí, ó? Deita aí, deita aí. Vou deitar, vou deitar. Vamos lá. Pra cozinhar, olha só. Aqui tá as panelas dele. Chefe de cozinha tem que levar a panela pra onde vai, não tem jeito. E aqui, ó. Olha, tem pegador profissional de macarrão. Credo, muito claro. Misericórdia, homem. Aí você é profissional. É gaúcho e chefe de cozinha tem que ter faca. Não tem jeito. Carnice é... O fogão dele aqui, já. Esse é o fogãozinho. Nossa, que legal. Aí eu coloco o... É por isso que ele não come miojo. O homem tem toda uma estrutura ali. Panelas, fogão. Não tem nem lógica, né? Quando a pessoa quer, a pessoa consegue, né? Pronto, olha só. E aí eu fico cozinhando aqui. Faz um aqui. Faço um rango aqui. Aí se eu quiser... Caramba, parece uma mesa do nada, gente. Aí eu fico no computador aqui. Na realidade, pra cozinhar não é muito bom. Mas se eu quiser comer e ir no computador, né? Sim. Você cozinha, edita e come. Tudo junto, se precisar. Caramba, hein? Ó, você que tá aí procurando arrendamento. Quer comprar uma casa em Portugal, mas não tem dinheiro, né? Pega a entrada do seu apartamento, compra aqui uma van, aqui. Igual do nosso amigo. Se você não tem luxo, fica aí. E aproveita e conhece toda a Europa. Mas sabe, Cláudio, que a gente já tava entrando num despertão grande porque a gente não encontrava arrendamento que a gente pensou, né, Wallace, nessa alternativa. Exatamente, a gente pensou nessa alternativa. Eu acho que tu comentou isso comigo, Gerson. Porque a gente não se encontra arrendamento porque é muito, muito difícil. É, gente, realmente. É uma realidade. Teve uma época que a gente já tava sete meses na casa da nossa prima e a gente não encontrava arrendamento durante sete meses. Na França, tu consegue uns antigos, mais grandinhos, assim, por 20 mil. 20 mil. Na verdade, esse carro aqui, só te cortando um pouco, ele é um carro, assim, ó. Olha o tamanho dele, gente. É um carro que ele pode entrar num shopping. Se ele for pegar um Moto Home muito, muito, muito grande, fica até difícil dele se locomover, né? E aqui tem esse carro aqui também, ó. Esse aqui do lado também é de Moto Home. Então a galera aqui na praia aqui, tá. Então, resumindo, a casa do homem. Essa é a casa do homem. Essa aqui é o quintal. Esse aqui é o quintal dele, olha só. Olha o quintal dele. Ele tá morando aqui na zona... Hoje ele tá morando em uma das zonas mais caras aqui do Porto, que é aqui a Foz do Douro. Então, caramba, hein, cara? Isso aí é privilegiado, hein? O quintal é o mundo, né? O quintal é o mundo. Pela primeira vez, eu, de fato, estou conhecendo um Moto Home. Vamos jogar, vamos jogar, cara. Aqui nesse bicho, posso botar o pé aqui? Ótimo, eu tenho que ir. Se quiser, dá pra dormir atravessando, porque a gente é mais alto que eu. É, um pouquinho assim, mas eu geralmente durmo assim, ó. Vou botar o pé. Quase dorme em... Tipo, feto. Eu durmo assim. É, eu durmo... Pra mim, tá legal. Você sabe que é um pouquinho menor que um colchão tradicional. Pouca coisa. Nossa, mas pra um casal tá... Dá, um casal tá dormindo tranquilo. Eu não consigo dormir direito com alguém. Eu quero saber... Você ficar se esbarrando, né? É, não consigo. É, eu sei como que... É, eu sei. É, porque assim, deixa eu explicar. O Alço não consegue, porque lá no Brasil a gente tinha uma cama king. Uma king. King size. E aqui a gente não tem uma king, a gente tem uma queen. Nem isso. É uma normal. Nossa, é uma briga a noite toda. Olha, mas eu vou te falar, já tá bom demais. Uma cama e comida e energia. Quanto você pagou nessa vanca? Essa daqui eu paguei 16 mil. Em 2018. 117 mil quilômetros. 16 mil euros. E aí, mais pra mobiliar, eu gastei uns 3 mil e 4 mil. Gente, detalhe, viu? O Claudio, ele não é marceneiro e isso aqui foi feito tudo de forma autônoma. Foi tudo ele que fez. Se você olhar, tem uns detalhezinhos e vai ver uns erros que eu vou corrigir no futuro, mas por enquanto tá de boa. Olha, Claudio, o dia que você se enjoar de andar pela Europa e quiser emprestar pra nós... Olha o outro. Vocês chegaram a alugar, não? Não, não. Chegamos a alugar. Tem que dar uma alugada aqui mesmo pra ver como é que... Nesses dias a gente tava até conversando sobre isso, né? Porque a gente tirou agora nossas primeiras férias aqui na Europa. Quer dizer, eu tô com minhas primeiras férias. O Thales também é a primeira férias da escola. Da gente fazer esse teste, né? Pegar uma... Alugar um motorhome. E, de repente, fazer umas peripécias dessas daí. Uns peripécias. É, fazer uns testes. Então, gente, acompanha o canal do Claudio lá. Por favor, se inscreva. Um brasileiro na França. Esse aqui, gente, ó. Certo, ó. O canal tá aqui. Você vai ver a saga do homem. Desde quando nós chegamos aqui em Portugal, o Claudio vem dando cada dia mais toques pra nós ali sobre o canal. Ele é um dos mentores aí do canal Efeito Wallace. Se você está assistindo hoje esse vídeo, é uma das pessoas responsáveis. Eu tenho que dizer que é graças ao Claudio que nos incentivou e muito, né? É, é verdade. E você sabe o que é o mais interessante do canal do Claudio? Que o homem tem medo de altura pra quem não sabe. E o homem, com medo de altura, foi escalar o Monte Everest, né? Tem uma série lá no canal também, no Monte Everest. Eu gosto de encarar meus medos. Eu confesso. Eu servi o Exército. E no Exército eu tive que enfrentar esse medo de altura. Eu tenho desde quando eu sou jovem. Não tenho vergonha de falar sobre isso. Mas é engraçado, né? É engraçado mesmo. Ele passando na ponte, assim, se segurando. Ai, meu Deus. Os caras dizem um bate-da-homem e desculpa. Meu Deus. O bagulho é muito alto. Não tem jeito. Tem que atravessar. Não tem jeito. Estão balançando lá. Eu estou com muito medo. Muito. Vamos lá. Caramba. Ai, meu Deus. Que o Senhor me proteja. E o vento está forte. atten a casa. Não tem jeito. Música Esses gaúchos olham aqui e falam Então gente, acompanha o canal do Claudio Claudio, muito obrigado Eu que agradeço Estamos muito felizes com você aqui E agora Reacendeu o nosso sonho, Fabi Vamos ter que dar um jeito aí Bom pessoal Se você pelo menos se inscrever no canal E a gente chegar lá no nível Lá no canal dos grandes que tem por aí Eu acho que dá pra gente comprar um carro desse aqui Trazer vários conteúdos Pra você que tá aí do outro lado Então se inscreva, dá essa moral pra nós aí É isso, Fabi? É isso aí, e tu vai ficar aí? Aqui tá confortável Não, ele já se estabeleceu ali Ali ele já ficou, né? Então gente, o que eu posso dizer pra você É que Deus abençoe sua casa, sua família E todos os seus projetos Que vai dar tudo certo Também A gente se vê no próximo vídeo, hein? Falou!